Isso aqui é um pé do cachê. Tem pessoas que chamam cachicho, outros chamam cachê. Então, gente, aqui tem um bem pequenininho cachichinho. Olha, perto da florzinha. Olha o tamanhozinho dele. Não tem grande ainda, estão todos pequenos. Que pena que não tem um grande para mostrar, gente, olha. Outra flor. Está bem florida, olha. Olha o outro pequenininho. Que lindo, está muito... Mas daqui a uns 20 dias isso aqui já vai estar bom para comer. Quando ele está grande, ele dá uma média de quase meio quilo. Olha o outro aqui, olha. Mas as galinhas passam aqui, cisca tudo. Olha o outro aqui. Olha. Mais outra. As galinhas já passaram aqui hoje, olha. Já bagunçaram aqui no pezinho. Que dó. É por isso que tem de colocar essas varinhas assim, olha. Para proteger aqui a raiz, olha. Vai ter de colocar mais outras varinhas por aqui. Que bonitinho esse. Agora isso aqui já é um pé de bucha. Olha para tomar banho, lavar louça. Essa é da pequena. Tem outras maiores. Olha. Por causa do verão, gente. Essa aqui ficou tão pequenininha. Olha que linda. Essa já está madura. Tem que tirar assim, gente. Tem que tirar quando ela está assim. Porque se deixar secar no pé, ela apodrece. Daí não presta mais. Tchau. 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 Tchau.